O pessoal tem reclamado bastante de usar máscara e logo ela fica molhada e cola no rosto, sufoca. E de novo a solução vem da garrafa PET. A gente já fez esse vídeo no Instagram e o pessoal curtiu muito, então vamos fazer agora no canal um pouco mais detalhado. Essa máscara é para quem pratica qualquer tipo de esporte, bike, corrida. Então ela é uma máscara que você consegue respirar com mais facilidade justamente porque ela tem o formato do rosto. A gente fala que ela é formatada, então ela foi feita num tipo de molde que ela não fica encostada no nariz e na boca. Tem uma alça só, é toda diferente e dá para inclusive trocar um filtro de papel aqui dentro e essa tem lá na Anderson Cycle Roots. Mas quem não tem esse tipo de máscara, tem as máscaras comuns, essa retinha ou até aquela outra curva, pode com a garrafa PET fazer um molde, uma estrutura para afastar a máscara do nariz e da boca. Assim, mesmo que ela estiver úmida, você respira e ela não cola, então não dá aquela sensação de sufocamento e é bem fácil de fazer. Essa garrafa é de Sprite, é a mesma que a gente usou no rolo de treino, ela é reta. Então, dependendo do tamanho do nariz da pessoa, se você riscar ela no meio exatamente, dá para fazer duas peças. Mas se você tiver um narigão, tem que deixar um pouco maior e você acaba fazendo uma peça dessa por garrafa. Essa aqui foi feita com a garrafa de Fanta, então dá para ver que ela é muito mais saltada, ela tem uma saliência aqui na parte de cima, que é ótima para ficar encaixado ali o nariz sem ficar encostado. Nessa aqui, capaz que encoste. Mas o mais importante é essas bordas encostarem no rosto para deixar exatamente livre o nariz e a boca. Então, a gente risca, corta com mais ou menos 11 centímetros aqui da parte de baixo da tampa, 11 centímetros aqui e dá para fazer uma ou duas peças. A garrafa PET corta super bem com tesoura, mas essa parte aqui de cima é bem dura. E nesse modelo aqui, cadê? Esse, eu cortei com tesoura, então fica um buraco muito grande, fica muito longe da parte ali mais central. Então é melhor cortar com serrinha, essa parte maciça praticamente e deixa o resto para cortar com a tesoura. Fica um pouco mais fácil lixar antes de você cortar toda a peça, porque daí fica muito mole, né? Então aproveita para tirar as rebarbas agora. Antes de seguir com os cortes, eu quero mostrar para vocês a primeira e a última versão aqui das que eu fiz, né? Então essa aqui mais reta, com poucos furos. Essa aqui, molhar, quando a máscara está molhada, ela ainda dá uma colada, ainda dá uma sufocada. E essa aqui, com a garrafa da Fanta, né? Que é mais bujuda e furos bem maiores, ficou bem legal. Aqui você dá uma apertada, né? Para pegar bem nessa curvinha mais fina do nariz e ela vai encaixar muito bem. Bom, agora a gente vai cortar essas pontas meio perigosas, né? Só fazer um corte redondo. E se precisar, você dá uma lixadinha, uma limadinha, desde que ela esteja encaixando bem no rosto, sem machucar, sem ficar forçando. Agora vem a parte principal, que são os furos, que é justamente o que permite que isso funcione bem, né? Retendo aqui o tecido, mas permitindo que você respire. Aqui tem mais de 30 furos. E eles são grandes, né? Um diâmetro que é difícil fazer com prego quente. A menos que você compre aquele pregão de usar em porteira, você não vai ter acesso. Pode ser uma chave Philips, velha, alguma coisa que você possa colocar no fogo. Eu fiz esse aqui com o ferro de solda, foi bem rápido, bem fácil. E não precisa ficar lindo de morrer, mas se você quiser marcar com a caneta onde vão os furos, né? Eu acabei marcando e furando fora aqui para conseguir um alinhamento melhor. Mas, como eu falei, não precisa ficar lindo, vai ficar coberto. Quando a gente fura com o prego quente, então você faz um ou dois furos no máximo e já volta a esquentar o prego. Então, dá tempo do pet esfriar. Mas aqui, como o ferro quente vai furando um a um, a máscara vai empenando. Então, você tem que fazer aleatoriamente os furos, porque dois furos próximos, três, já começam a empenar o material. Faço um aqui e um outro aqui, mais longe. Olha só, está praticamente pronta a estrutura que vai dentro da máscara. Nessa minha aqui, eu coloquei também o pet nessa parte interna onde vai o filtro de papel que é substituível. Eu cortei na medida do filtro, fiz os furos e dei uma customizada geral. Nessa peça aqui, eu fiz com chapa, revestida de borracha e tem o formato exato do meu rosto aqui, o nariz e a maçã aqui. Assim, ela fica muito colada, porque eu não posso passar nesse tipo de lente do meu óculos o sabonete, né? Que é aquela dica que é para não embaçar. Essa aqui ataca as proteções. Então, eu preferi mexer na máscara do que passar no óculos. Então, vamos lá, para proteger a pele, só falta eu colocar aqui em volta uma fita isolante ou um esparadrapo. Eu vou colocar esparadrapo só para deixar o contato um pouco mais macio. Fácil de fazer, né? Em poucos minutos você consegue fazer e já pode sair usando. Vocês vão notar no primeiro uso que ela fica bem molhada por dentro, né? Fica com muitas gotículas e é melhor que fique molhada aqui do que o tecido da máscara, que dá aquele sufocamento justamente porque fecha o material e impede a respiração. Então, por conta disso também, higienize bem a sua toda vez que for usar. Então, lava a máscara, lava isso aqui também e você vai conseguir respirar e praticar esportes. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! O pessoal tem reclamado bastante na prática de qualquer esporte com o... Usando a máscara? Com o... Essa garrafa é uma garrafa de... Garrafa, garrafa é ruim, né? Normalmente é pejorativo, né? Porque nesse óculos eu não posso passar o sabonete, aquela dica lá que você passa o sabonete e não embaça, né? Porque ele tem... Como é que chama aquele... E é melhor que fique molhado aqui dentro do que o tecido da máscara que justamente dá aquele efeito de afogar. Então, higienize bem, tanto amar... Afogar, não é? Afogar! E aí E aí Tchau, tchau.